Olá, a sessão ordinária desta terça-feira teve debates e votação de matérias. Projetos vindos do Executivo foram colocados em pauta, entre eles o que cria o Diário do Poder Executivo Municipal, que foi aprovado nesta terça-feira. A sessão ordinária desta terça foi aberta pelo presidente da Casa, Dion Dowsley. Após a leitura das matérias da pauta, os vereadores votaram as atas de sessões anteriores. Em seguida, o presidente da Casa pediu aos parlamentares que colocassem duas matérias extra-pauta em votação. A primeira delas foi a criação do Diário do Poder Executivo Municipal, que precisou ser votada primeiro na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O principal argumento utilizado para aprovação do projeto que cria o Diário do Poder Executivo do município foi o da relevância econômica. Para se ter uma ideia, o presidente da CCJ, vereador Dom Bezerra, disse que isso representa uma economia de mais de 500 mil reais por mês. E o vereador Ninho, presidente da Casa, fez os cálculos. São quase 7 milhões de reais ao ano em gastos com a publicação de decisões do Executivo em outros veículos da imprensa. Como todos nós sabemos, a Constituição exige alguns princípios que são emanados para que o poder público ele exerça. Então, qual o princípio que nós estamos trazendo e sendo relevante? O princípio da informação e da publicidade dos atos do poder executivo. E como se faz isso no município de João Pessoa? Se faz através do Diário Oficial do Estado e também através do semanário, que muitas vezes demora 15 dias para a sua publicação. Com a criação desse Diário Oficial do município de João Pessoa, o município não vai precisar mais pagar ao Estado para a publicação de seus atos frente ao poder executivo estadual. Ou seja, eram enviadas matérias para o Diário Oficial do Estado e o Estado cobra por isso. Agora não. Com a criação desse Diário Oficial, o próprio município de João Pessoa vai ter o seu Diário Oficial. A outra matéria extra-pauta foi a PLO 911, que usa recursos do BID para a relocação e reassentamento do complexo da Beira Rio. Nesse caso, houve primeira aprovação nas comissões de finanças e orçamento e também na de políticas públicas, para então ser aprovada na sessão plenária. Em seguida, os parlamentares aprovaram uma medida provisória do Executivo para convalidar atos financeiros e orçamentários do governo. E também foram colocados em pauta projetos de lei de vários vereadores, entre eles, Júnior Leandro, que demonstrou insatisfação em relação à tramitação dos seus projetos. Primeiro é importante dizer que projetos do nosso mandato chegam nas comissões e existe um regimento para que essas proposituras tenham seus pareceres. O regimento diz que são 15 dias e tem projeto nosso que já passava de 5 meses, 6 meses sem um parecer. E aí a gente não entendia por que que outros vereadores têm proposituras que com 10 dias saem parecer e já vêm para a votação em plenário. Obrigado. Obrigado.